Eu sou o Rogério, moro aqui em São Paulo e eu trabalho na Forlinux, uma empresa especializada em consultoria e treinamento em Linux. Eu estou gostando muito do evento, uma das coisas que eu gostei bastante foi os games de luta e tudo mais, mas eu vim aqui para falar de algo muito interessante. A Forlinux está promovendo o evento aqui no Campus Party, o desafio Hacking. Nós desenvolvemos uma estrutura, nessa estrutura, alguns hackers se cadastraram e estão tentando invadir o sistema e cumprir algumas tarefas. São em total 14 tarefas e há dois dias atrás eles vêm tentando quebrar o sistema, mas até agora não tiveram sucesso. Então nesse momento eu convido todos os hackers que estiverem em interesse até sábado de tentar concluir esse desafio. Porque até agora os que se propuseram a fazê-lo não tiveram sucesso. E eu acho que aqui no Brasil tem bons hackers e por essa razão, vocês que estão me ouvindo nesse momento, venham para cá e façam cadastro. Lá no nosso stand tem um pinguim da Linux, do Tux, que é o ícone do sistema operacional Linux. E eu estou lá até, acho que sexta ou sábado, não sei, mas vocês podem se cadastrar comigo e tentar ganhar esse prêmio. Tentar invadir o sistema e provar que vocês têm a cultura hacker no seu sangue.